Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E esta, sejam bem-vindos a essa série de vídeos, né, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a playlist referente às diretrizes e consultoria de beleza natura. Nós vimos muito, ouvimos também falar muito da cartilha da natura e a gente fica se perguntando onde que tá escrito. Eu posso deixar aqui na descrição também um local onde você pode fazer o download desse material, mas é importante que você acesse o seu aplicativo, o site, que esse material está disponível de forma atualizada lá, tá? Esse material que eu estou usando, ele foi atualizado em agosto de 2023, tá? Para marcas Natura e Avon. Então, a pergunta de hoje é, posso usar meu carro para vender produtos da marca Natura e Avon? O que que informa aqui, de acordo com a cartilha? Caso você use seu veículo para realizar a revenda de produtos da marca Natura e Avon, você não poderá estacioná-lo em vias públicas para exposição de produtos, certo? Então, você não pode expor seus produtos no seu carro em vias públicas, aberta, né? Você poderá ir com o seu veículo até os seus clientes e até mesmo expor produtos no veículo se estiver parado dentro de uma empresa, de um condomínio ou residência. Você pode. É importante que você tenha um cuidado especial com as condições de armazenamento dos produtos. Eu até falei isso no vídeo anterior, que era o que eu achava relativo à questão das feiras, que eles não permitem, né? Que os produtos sejam vendidos em ambientes abertos. Então, é importante que você tenha um cuidado especial com as condições de armazenamento dos produtos, não deixando expostos ao calor, por exemplo. Lembre-se que não é permitido fazer comunicação, marketing, utilizando as marcas Natura e Avon em vias públicas. Por isso, não é permitido nem, gente, adesivar os veículos usando as marcas. E então, me contem o que vocês acham dessa situação, né? Dessa questão de não poder usar os seus carros para revender os produtos da marca Natura e Avon. É com essas exceções, né? Que eles informam, tá? Então, lembrando que esse vídeo aqui é o vídeo de uma série de vídeos que tem, tirando as dúvidas, né? Das diretrizes da consultoria de beleza Natura, ou seja, da cartilha Avon. Então, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. Super beijo no coração e até o próximo vídeo.